Em 1926, aí passou as tropas por aqui, Zidoro de Alopes, que desceu no vapor Pirapó e venceu lá o Braz, desceu aí nesse rio de São Francisco, para Carinhanha, que lá em Carinhanha era o seguinte, o João Duc, aquele chefe político lá daquele tempo, que o pessoal antigamente, naquela época, a mulher era discriminada, a mulher não votava não, só votava o homem, a mulher era só para o serviço doméstico, a mulher era discriminada, não votava. Então, no dia da eleição, sabe o que que fazia? Aquele chefe político, tanto que aqueles eleitores, os eleitores, tudo de cabeça, caçava aquelas botinas, aqueles políticos, dava aquelas botinas para eles, que as botinas, daquelas que rindem, né? E falavam assim, um conto e cem, uma pataca com vintém, um conto e cem, uma pataca com vintém, quando pisava, né? Então, aqueles políticos, no dia da eleição, eles abatiam tantas vezes, conforme a quantidade de eleitor, e dava almoço para os eleitores. Agora, se tinha, por exemplo, o coronel Joaquim e o coronel Antônio, você tinha que manifestar. Bom é hoje, democraticamente, você disse para quem votou, se quiser. O voto é secreto, né? Mas naquele tempo você tinha que manifestar. Então, você tinha que, sei lá, se você era eleitor do coronel Joaquim, você não passava para o outro lado. Tinha separação. No dia da eleição, aqueles eleitores iam tudo lá para a casa dos políticos, né? Ali na hora, ia todo mundo votar. Agora, aquele que perdia, ele não conformava, falar assim, ó, o capitão João, o coronel João, ganhou, agora vamos ver no Bacamate. Armava aqueles eleitores tudo, fez jagunce, ia guerrear. Era o carro de Carinhane. Botava tudo para correr. O que vencia era que... Era uma tristeza. O governador era aquele que ganhava a guerra. É, que ganhava a guerra. Que uma vez ganhava no voto, mas perdia no Bacamate. E as tropas passavam aqui para guerrear em Carinhane. Não, as tropas passavam que o governo do estado mandava para apaziguar aquilo lá. Para apaziguar? É, apaziguar. Ah, correto. Foi justamente isso. Correto. É, apaziguar. Porque, você vê, o barulho era em Carinhane. Carinhane é Bahia. Mas, para vir de lá, então, o governo, o presidente da república, que era mais perto, de sair lá de Juazeiro, de Salvador, ir lá em Juazeiro, da Bahia, Petrolina, né? Subir ria acima, para vir. Então, por aqui era mais rápido. Então, passava por aqui. E já, nessa época, já tinha estrada de ferro, né? Então, o transporte era mais rápido, para socorrer, né? Então, era o caso. E eu me lembro que uma vez, um bispo veio de Diamantina, Pirapora. E Pirapora tinha duas filamônicas. As duas bandas de música foi receber o bispo. O bispo, na chegada do trem, meu irmão. As bandas de música, cada um queria tocar um dobrado mais bonito. Depois, eles entenderam, brigaram tudo assim, os instrumentos ficaram tudo amassados. O bispo ficou apavorado na chegada. Na chegada do bispo. Na chegada. Dos nascimentos, dos ramos. É. Desentenderam. E você só via negro, só da frente. Negro caía, negro pisava por cima. E negro só pá, pá, pá. Só o instrumento que aguentou mais foi aquele contrabaixo. E o trombone. É. Ah. É, contrabaixo. É que o contrabaixo é mais. Pesado. É mais pesado, né? Mas, esses outros. Também tinha camarada que, ó, cada um galo, quando não encontrava no instrumento, que pá. Tchau. 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 Tchau.